É numa fase em que os empresários portugueses são convidados a olhar para os mercados internacionais que o Minho Exec lançou o Programa Avançado de Internacionalização dos Negócios. É destinado a empresários, a decisores e também a quadros de empresas exportadoras que estejam a desenvolver todo o seu processo de internacionalização. Aqui este curso pisca o olho a todos estes que pretendam aprofundar os seus conhecimentos sobre os negócios e também sobre os mercados internacionais. Os professores Francisco Carvalho Cruz e Pedro Vieira são os coordenadores deste programa que se lança a partir da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Mundo. Este curso, como tem genericamente os cursos da Minho Exec, mas este, talvez especialmente, tem um curso muito marcado pela presença de pessoas que trabalham nestas matérias. Este não é um curso convencional em que temos um ou dois docentes que falam interminavelmente, mas temos a participação de muitos formadores de diversas áreas, de diversas especialidades, de diversos setores de atividade e que têm experiência e têm vida sobre estas matérias. Várias vezes foi afirmado pela reitoria desta universidade a importância deste projeto. Este projeto é claramente estratégico para a universidade. Ele tem-se afirmado não só em Portugal como também internacionalmente e outros países seguirão. Com o corpo docente 100% doutorado, este paint reúne ainda um leque de convidados do tecido empresarial que dão mais abrangência a este projeto. É uma aposta lógica para a Universidade do Minho e para o Minho Exec que corresponde também às necessidades identificadas pelo país. Eu penso que é muito importante este processo com o Minho Exec e eu acho que as universidades só crescem, só se afirmam quando se viram para fora. Isso é uma coisa que a Universidade do Minho sempre fez e, portanto, acho muito bem que o Minho Exec se esteja a virar para fora e que esteja também a centrar-se numa área que é a área onde está a haver maior crescimento nas empresas portuguesas, que é exatamente a área internacional. Não reconhecer este potencial de formação de executivos. Executivos, entenda-se, eu podia explicar o que era isto. Não necessariamente têm que ser licenciados. Para o crescimento e o desenvolvimento, acho que seria estrategicamente um erro colossal desta velocidade não apoiar este projeto. Houve quem não acreditasse nisso, eu sempre acreditei, e penso que, e deixe-me voltar àquele ponto, que este é um projeto que demorou vários meses a ser delineado e que é único, único em Portugal na sua originalidade. Este programa, agora lançado pela Minho Exec, inclui um conjunto de workshops temáticos sobre aspectos fulcrais nos processos de internacionalização e as diversas dimensões a considerar, isto na abordagem aos principais mercados internacionais. Todas as informações poderão ser consultadas em umingoesec.umingo.pt